Domingo, dia 1º, acontece aqui no município de Pacajus a tradicional corrida ciclista em comemoração ao dia do trabalhador. Lembrando que a saída será da localidade de Itaipaba e a chegada aqui no bairro Banguê em frente ao estádio municipal. E alguns pontos serão interditados. Para falar melhor sobre esse assunto, vou conversar com o Lúcio Nogueira. Lúcio Nogueira, onde vai, quais pontos serão interditados? Olivia, a corrida ciclística 1º de maio, ela retorna a sua tradição na chamada corrida de estrada. Saindo da região de Itaipaba, alguns ciclistas sairão de Itaipaba, outros sairão lá de Acarap, até chegar ao estádio municipal. Eles vão percorrer inicialmente uma CE, a 253, onde a Polícia Rodoviária Estadual, o Demutran de Pacajus e a Guarda Municipal vão fazer toda a segurança no sentido de chegar até a BR-116. Quando chegar na BR-116, aí é a vez da Polícia Rodoviária Federal fazer um bloqueio para que os ciclistas possam passar. Nós fizemos um levantamento, os ciclistas vão gastar, mais ou menos, em termos de tempo, 3 a 4 minutos para sair de um lado da BR-116 e passar para o outro. Quando passar para o outro, em menos de um minuto eles cruzam para entrar no Alto do Cumaru. E aí, chegando do Alto do Cumaru até o estádio municipal, é com o Demutran de Pacajus e com a Guarda Municipal que vão interditar. Então, 3 vias serão interditadas. A CE-253, a BR-116 e também a Avenida Expedito Chaves Cavalcante, que começa no Alto do Cumaru e vem até aqui o estádio municipal. Então, tudo isso foi trabalhado, houve várias reuniões com a equipe de segurança da corrida. Além disso, nós vamos ter batedores da própria corrida dos ciclistas, nós vamos ter batedores oficiais da polícia e nós vamos ter batedores do Demutran. Uma coisa que o Demutran já está fazendo, está avisando a associação dos taxistas de Chorozinho, domingo, quando eles virem de Chorozinho para Pacajus, eles não vão poder entrar no Alto do Cumaru. Eles vão passar direto na BR-116, entrar na rua Tabelião José Gama Filha, rua do Papelão e vir para o centro da cidade. Por quê? Porque 7 e meia da manhã nós vamos ter a corrida das crianças com deficiência física, né? Nós vamos ter a corrida dos cegos, nós vamos ter a corrida dos surdos, nós vamos ter corridas das pessoas com deficiências múltiplas, nós vamos ter corridas de pessoas com deficiência intelectual. São mais de 150 crianças e jovens especiais que vão estar nessa BR. Então nós vamos interditar tudo aqui, do estádio até o posto São Pedro, até o Espaço Verde, tudo será interditado, até as ruas que entram para cá, por conta dos cuidados que nós vamos ter com essas crianças especiais aqui de 7 e meia a 8 e meia da manhã. 8 e meia da manhã, quando terminar os especiais, é dada a largada de saída de um pilotão lá de Itaipaba, que com 30 minutos chega aqui no estádio municipal. E o pilotão de elite que vai sair lá do Acarap, que dá 43 quilômetros do fim da CE 253 até o estádio municipal, esse pessoal vai demorar 23 minutos para chegar aqui. Quer dizer, é muito rápido, as baterias vão ser realizadas rapidamente. Então são essas, nós vamos usar a 253, a BR-116 e a Expedite Chaves Cavalcante, a corrida chegando no estádio municipal. Mas de qualquer forma, a gente lembra que a polícia, a rodoviária federal, a guarda, como também o Demutran, vão estar fazendo orientações para as pessoas que estejam trafegando. Vão, inclusive vai ter isolamento com fita zebrada, vamos ter, nós estamos contratando seis seguranças para ficar aqui nesse trecho do estádio até o Espaço Verde, porque você sabe que tem ruas que saem do bairro Banguê e entram nessa via, vão ser orientadas a voltar. Mas é muito rápido, nós queremos 11 horas da manhã já liberar tudo para todo mundo transitar normalmente. E nós não fomos fazer a corrida no centro da cidade, porque a gente tem um respeito muito grande pela nossa feira, a feira do município, de Pacajus, especialmente as pessoas que colocam bancas na feira, que são os feirantes, que a gente tem um respeito muito grande por eles. Poderia ter sido feita a coisa chegando lá no centro da cidade, mas em respeito a essa grande tradição. E se nós estamos trazendo a corrida para voltar à tradição, era voltar à tradição e acabar outra. Então, acredito que vai ter a feira, vai ter a corrida, os trabalhadores vão ficar felizes, por todas as dificuldades, mas ficarão felizes para que a gente possa fazer e cumprir a tradição. São 36 anos de uma corrida, Oliveira, que começou com o Zé Neto Ribeiro aqui no Banguí. A corrida saiu de Chorózinho até o Canal 10 em Fortaleza, a primeira. E de lá para cá, nunca deixou de ser feita a corrida ciclística 1º de maio. Mudou algumas feições, mudou alguns jeitos, mas a gente conversou muito com a maioria dos ciclistas, com pessoas veteranas e todos aprovaram voltar à corrida de estrada, que é isso que vai acontecer. O que eu estou imaginando é que eu não vou percorrer a corrida toda, vou ficar aqui na chegada, com a organização do centro aqui. Eu estou imaginando que são pessoas na Curimatã, na Cavalaria, na Embrapa, lá em Itaipaba, na região de Acarap, tudo no beicinho da pista, vendo os corredores passarem. Foi uma coisa que eu pedi a nossa equipe de reportagem, e a TV Guarani também vai cobrir, para que não focasse só o ciclista, focasse no povo, as margens da BR, participando também dessa corrida. Eu hoje recebi uma ligação de uma senhora perguntando como é que fazia para o marido dela se inscrever. Eu perguntei quantos anos o marido dela tinha, e ela me disse que tinha 72 anos de idade. Um agricultor lá da Cavalaria, o Fernando Nogueira, vai participar da corrida. Tem um rapaz que trabalha na Nacional Gás, entregando gás, que é ciclista, mas nunca participou, foi o primeiro inscrito da competição. Então, nós já estamos se sentindo vitoriosos por pessoas que não corriam mais, voltaram a correr, como por exemplo, o de Assis do Espaço Verde, que é o nosso maior campeão do ciclismo da história de Pacajus, volta a correr a ciclista. O Everard do depósito do Aldeia Parque, vão correr também. Então, para nós, já é motivo de gratificação. manter os ciclistas que já correm correndo e receber ciclistas que não corriam mais participando dessa corrida. Os frontes encerram hoje, já é sexta-feira, já é tarde. O evento já acontece no domingo, sucesso nas inscrições? Já, nós vamos ter mais de 150 participantes, que é um recorde nos últimos anos, participando dessa corrida. Além do público, porque a gente não tinha mais público. O público não estava podendo ir para o local da corrida. Então, nós trouxemos uma corrida para onde o público está. Eu tenho amigos como o Miguel da Cavalaria, o Paulinho da Cavalaria, vão fazer um stand na margem da CE e vão esperar passar de um ciclista que faz no churrasco, tomando uma cervejinha, um refrigerante. Outros já me disseram que vão amar uma rede na área de casa e vão esperar todo mundo passando. Então, a gente está levando a corrida para o povo. E o povo está se interagindo com a corrida também. Você é o convidado a participar desse evento, lembrando, tradicional, já aqui no município de Pacajus, corrida ciclista em comemoração ao dia do trabalhador, que acontece no domingo, a partir das 8 horas da manhã. Obrigado. Obrigado.